Esse é o direito de saber. O uso capião é uma das formas de aquisição de propriedade. Para sua ocorrência, é necessário que o possuidor tenha a posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta de um imóvel. Em regra geral, a posse deverá ter existido por mais de 15 anos, podendo ser reduzida para 10 anos mediante condições. Na área rural, em áreas inferiores a 50 hectares, é possível que esse direito seja existido, desde que esteja ocupando o imóvel por mais de 5 anos, sem oposição, tornando-se produtivo por meio do seu trabalho ou de sua família e nele residindo. Na área urbana, o possuidor que estiver utilizando o imóvel, nele residindo, com área de até 250 metros quadrados, com mais de 5 anos, sem oposição, poderá ter esse direito, desde que não seja proprietário de imóvel rural ou urbano. É seu direito de saber.